Elvis, eu percebi você fazendo demonstração desse tipo de ordenha. Como funciona? A ordenhadeira, principalmente esse tipo de ordenhadeira que é uma compacta, ela é própria para pequeno produtor. Então o produtor tira o leite lá na mão e com uma ordenha dessa aqui vai facilitar para ele em diminuição do tempo, ele vai tirar o leite. Vai sobrar mais tempo para ele fazer outras coisas na propriedade. É um grande investimento para um pequeno produtor. A Kera é uma outra empresa que a gente representa aqui na região. Ela trabalha com microbiologia, ela trabalha com inoculante para silage e trabalha com probióticos e levedura viva ruminal para ruminante. Então para vaca de leite, para baixar a CCS, para aumentar a imunidade do animal e para aumentar a produção também. Ao aceitar o convite da Copro Leite para participar da Copro Agro, você imaginava um evento desse porte? Eu imaginava que seria um grande evento porque eu acompanhei desde o início, do nascimento aí da cooperativa e é um pessoal que já pensava grande e o pessoal trabalhador, o pessoal que tem espírito cooperativista, a sua administração. Então eu já imaginava que ela iria chegar onde chegou e que a feira realmente ela iria ser o que é hoje, esse primeiro evento de muitos que ainda virão. A Kera é nacional? A Kera é uma empresa nacional, ela está sediada em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E ramificações no Brasil, em vários estados? Ela tem uma rede de atendimento através de representantes de lojas agropecuárias em todo o Brasil, em todo o território brasileiro. Você hoje está sediado em Uberlândia? Eu fico sediado em Uberlândia, trabalho aí com o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, atendendo aí os produtores e as revendas. Quer deixar um recado especial para os produtores? Eu quero deixar o meu abraço a esse pessoal que trabalha desde madrugada para trazer para a nossa mesa um produto tão importante como o leite e seus derivados. Então um forte abraço a todos os amigos produtores que a gente já está junto aí nessa estrada há 14 anos. Forte abraço. E os telefones aí? Telefone nosso 349979578 3214 4338 Estou com a Ausélia, ela representa hoje a Casa Lar Nova Vida e está participando da Coproagro. Ela vai nos contar um pouco dessa história. Olha, a Casa Lar Nova Vida, ela precisa, vamos supor, ela é uma casa, uma instituição onde abriga crianças vítimas dos lares e crianças que estão realmente correndo muito risco. Então a Casa Lar hoje em Coromandel, na minha responsabilidade, já está com 4 anos e é um local onde nós abrigamos essas crianças e tentamos e lutamos pela autoestima delas porque elas chegam totalmente denegridas, totalmente crianças com... machucada e muitas vezes crianças... A Casa Lar funciona como? Funciona, é a casa deles. Não é só que eles passam um dia, não. Eles ficam dia e noite, né? É a residência deles. Por isso Casa Lar Nova Vida, porque é uma nova vida que eu quero que essas crianças tenham. Ausélia, esses produtos são fabricados pela Casa, pelo Lar? É, esses produtos são fabricados na Casa Lar, as crianças fabricando, sabe? Cada dia eu estou contando com a ajuda de umas voluntárias, professoras que estão indo ali dar aula para essas crianças. E é uma maneira dessas crianças se sentirem importante e não é simplesmente crianças abandonadas e nem vítimas. São crianças que têm uma competência muito grande, basta ser trabalhada. E o porquê da participação na compra-água, na primeira compra-água? Olha, em primeiro ano ela chamava, era antigo lá resgate. Então ficou muito difícil de eu arrumar voluntários, padrinhos para casa. Hoje o Alceu conhece o nosso trabalho, né? E vê que é um trabalho sério, então ele contribuiu e é onde que nós estamos aqui hoje. Por quê? Graças ao padrinhamento dele, né? E nós estamos trabalhando em equipe e tudo isso que está aqui, sabe? Foi uma contribuição que o Alceu nos deu, né? Tem outras pessoas também que ajudaram, sabe? Mais, mais o Alceu. Então o quê? Nós precisamos muito também prestigiá-lo, né? Inclusive as crianças estão assim, cada dia mais, sabe? Eufórica por ver que elas sabem fabricar alguma coisa, sabem aprender e fabricam. E isso é algo assim que dá uma autoestima muito grande para as crianças. E eu devo isso a Deus, né? Em primeiro lugar ao Alceu, os voluntários que estão me ajudando. E muitas pessoas sim que contribuíram de alguma forma. Eu sou a Claudiana. A Claudiana é superintendente administrativa da Copro Leite. De onde nasceu essa grande ideia da Copro Agro? A Copro Agro sempre foi um sonho dos produtores rurais da nossa região. Há 32 anos o Sindicato Rural de Coromandel tenta fazer essa feira e não consegue. Então o ano passado nós criamos um projeto piloto dentro de uma estande no espaço da Espocoró. E a gente testou se ia ter receptividade na região. E foi muito positivo. Então, pela necessidade dos produtores da Copro Leite, como sempre, visando o lado do produtor, nós resolvemos fazer a feira Copro Agro, a primeira feira de Coromandel. É a primeira feira da Copro Leite e a primeira feira agropecuária de negócios de Coromandel. Por ser a primeira feira de negócios agropecuária da região, o volume de negócios está satisfatório? Olha, nós nos surpreendemos. Como é a primeira feira, a gente esperou menos. Nós estamos surpresos. Hoje é o segundo dia. Ontem nós ultrapassamos o valor de um milhão de vendas. Hoje nós batemos o dobro. Então foi vendido muitos maquinários. E as empresas, as estandes, sempre lotadas. Realmente, nós estamos muito felizes. Realmente, tinha necessidade na região de uma feira que lhe dê condição dos produtores rurais segurar preço, marcar preço. São produtos que são adquiridos hoje para pagar em até seis pagamentos ou na safra. É uma condição que no dia a dia do produtor o mercado não oferece. Então a Copro Agro está oferecendo durante esses três dias, somente durante os três dias, que foi 10, 11 e amanhã que será 12, esses preços especiais com condições especiais de pagamento. Bom, para a realização desse evento, precisou de muito trabalho e estrutura dessa. Você foi a empresa ter muita correspondência, foi muito atendida pelos parceiros, os patrocinadores. Você acha que tem possibilidade de aumento para o ano que vem? Olha, é isso. Todas as empresas que estão presentes nesse evento hoje, já marcaram presença para a feira, para a segunda-feira, que será a feira de 2013. E outras já nos procuraram impressionados com o sucesso do evento. Então, com certeza, o dobro, nós vamos garantir aqui agora, em público, o dobro de fornecedor que tem hoje para a feira de 2013. Você quer deixar as considerações, principalmente para os colaboradores, né? Não, o que a gente tem a dizer é o seguinte, isso aqui não é um evento, por exemplo, é um evento da Copro Leite, né? E a Copro Leite é os cooperados, tudo que os nossos colaboradores, que são os funcionários da Copro Leite, faz é em função do produtor rural, é em função do cooperado, né? Então, esse evento está sendo feito para o cooperado. É lógico que estamos atendendo todos os produtores rurais, mas inicialmente o pensamento foi de estar atendendo as necessidades dos nossos cooperados. Presidente, você é isso? Eu tenho a dizer que todos, todos, todos estão muito felizes. A equipe é muito boa, né? Nós tivemos excelentes parceiros, só temos a agradecer, nós temos aí excelentes, não podemos citar um só nome, porque são grandes empresas que estão conosco. Então, nós só temos a agradecer mesmo aos cooperados, aos nossos protocinadores e à minha equipe, que é excelente, é nota 10. É 10 anos de Copro Leite, com a equipe nota 10. E para isso, teve uma coordenação, a coordenadora de eventos. O Laila é uma funcionária da Copro Leite e é coordenadora de eventos. O que nos conta do sucesso desse evento? Bom, a Copro Agro contou com a participação de vários colaboradores, né? Então, eu tenho a agradecer pela participação de todos, que se não fosse a união de todos, o cooperativismo de todos, a gente não tinha realizado uma feira grandiosa como essa. Eu só tenho a agradecer, né? Então, ano que vem a gente está aí com a feira, né? 2013, e contamos com a presença dos nossos parceiros já confirmados, né? E com a participação de mais, né? Uma estrutura maior para atender a necessidade do produtor rural. Estou com o Leandro. O Leandro é gerente comercial da Copro Leite. Ele é um dos braços direitos da organização desse evento, do evento da Copro Agro. O que você nos conta, Leandro? Das dificuldades, das facilidades, a realização desse evento? Não, sem dúvida, a gente teve um esforço enorme para que esse evento tornasse possível. E eu tenho certeza que esse evento só foi possível em função da equipe que a gente tem. Sem dúvida, eu acho que a gente está com os melhores profissionais dentro de Curomandel, Abadir, a região que a gente atua. E a gente envolveu desde a pessoa que faz a faxina até o pessoal da fábrica. Então, a gente envolveu toda a equipe, todo mundo. Foi muito dinâmico a participação de todo mundo. A gente contou com o apoio de todas as empresas, foram muito parceiras. A princípio, a gente começou com a estrutura menor. A gente foi ampliando. Realmente, as empresas acreditaram no negócio. E, sem dúvida, com esse esforço, aí está aí o resultado. Você teve uma resposta muito boa por parte dos patrocinadores. Quantas empresas participaram? A princípio, a gente começou com a estrutura de 25 empresas. A gente aumentou para 32. Hoje, a gente realizou o evento com 40 empresas. E lembrando que é o primeiro ano, a gente conseguiu empresas de maquinário. A gente vendeu aí três tratores, vendemos plantadeira, vendemos colhedeira. Então, sem dúvida, foi muito bom o resultado. Isso até hoje, no segundo dia. Isso é o segundo dia. E muita gente veio no evento, cotou os produtos, e amanhã vão estar vindo fechar o negócio. Então, sem dúvida, acho que a gente vai ter um resultado mais do que os dois dias. Você tem algum agradecimento especial? Não, eu... Primeiramente, eu quero agradecer. Ajudou bastante a gente. Quero agradecer também aos patrocinadores, o pessoal que ajudou. E eu acho que a equipe nossa também, sem dúvida, foi fantástico. Foi impecável. A gente teve alguns contratempos. Eu acho que... A gente trabalhou bem perto da perfeição. Acho que está um show de bola. Eu sou com a Daiane. A Daiane é a mais nova representante da beleza coromandelense. Foi eleita a rainha da Expo Coró, 2012. Daiane, o que te traz a participar da Copro Agro, 2012? Para mim, é uma satisfação muito grande estar participando da Copro Agro, 2012, já que representa a beleza coromandelense. Nesse sábado que eu conquistei esse título. São palestras instrucionais muito boas, que todas as pessoas que estão neste ramo deveriam estar aqui presentes. E o ano que vem tem mais. Estará presente? Claro, não posso deixar, né? Foi rainha esse ano, mas o ano que vem participarei de todas as palestras, porque eu também faço curso de agronomia. Estamos com o Gustavo Paranho. Sou formado em medicina veterinária, sou supervisor técnico no laboratório Urofino, sou mestrando hoje na Unesp, em clínica de grandes animais. O que a gente traz a participar da Copro Agro, 2012, em Coromandel? Hoje eu vim para Coromandel com o intuito de trazer informação, qualificação de mão de obra. É o grande... A gente veio pontuar isso. Como fazer e quando fazer. E por que fazer. A Urofino já trabalha na região há muitos anos. Alguns anos. E com essa estrutura, esse tipo de feira, traz mais alguma coisa, mais algumas vantagens dessas participações para a região? Sim, a Urofino tem 25 anos de mercado, 25 anos de vida, está completando esse ano. E a gente veio... Esse intuito de fazer uma grande feira é para dar para o colaborador, no caso o cooperado, uma melhor condição de compra e ver realmente quais são os produtos hoje na prateleira, o que tem de melhor, o que os laboratórios podem melhorar. Enfim, mostrar um produto de uma forma crua e nua que vai solucionar um problema para ele. A gente veio aqui com esse intuito, de mostrar um produto e para que ele serve e quando usar e por que usar. A Urofino está sempre renovando o mercado. A tecnologia sempre trazendo melhoras. E há diferenciações de região para região em termos de trato? Sim, demais. Só para você ter uma ideia, a nutrição hoje no sul do país é uma, porque tem um frio, tem um estresse térmico diferente do que tem para cá. Aqui uma temperatura média de 28 graus, aqui o estresse térmico é um pouco maior, automaticamente vocês têm um nível de parasita muito maior, pensando no carrapato. Então lá você não tem carrapato e aqui você tem. Se você comprar um animal de lá e trazer para cá, automaticamente ele vai morrer pelo parasita, no caso do carrapato. Ele vai ter uma anaplasmose, uma piroplasmose e ele pode vir a óbito. Então cada região tem que ser trabalhada com a sua individualidade. Porque cada região e cada fazenda e cada produtor tem a sua individualidade, tem que ser tratada como qual. Então não existe uma receita de bolo, e sim um protocolo a ser seguido a cada qual, a cada propriedade. A Coproact te trouxe para fazer uma palestra. Você com o mestrado em veterinária, o que você achou do produtor da região? O público foi espetacular, ele interagiu. A minha intenção aqui não foi falar coisas diferentes do que ele faz, sim falar o simples, objetivo e direto. Ele conseguir, numa coisa fácil, ele resolver e tentar resolver pelo menos o problema que ele tem na propriedade dele. A minha intenção é essa, não é complicar, e sim simplificar e trazer a solução de uma melhor forma possível. Por ser a primeira, você acredita que tem prospecção para mais feiras? Demais, eu quero estar em todas, se possível em todas. É muito bom prestigiar a primeira feira de vocês e gostaria de estar em todas as seguintes aí. Parabéns até pela feira, pelo tamanho dela, por ser a primeira, está muito organizada e muito bem feita. E mensagem de otimismo para os produtores? Ah, então, no final da minha palestra eu deixei uma mensagem do Ayrton Senna. Eu acho que tudo que a gente for estar fazendo, tem comprometimento, fazer com amor e com, desculpa a palavra, mas com tesão mesmo. Se não tiver isso, não adianta estar aqui. Então, acho que para estar vivendo, tem que estar com vontade, tem que estar com tesão mesmo. Senão, não adianta a gente estar nessa vida, a gente não estar aqui só por passagem, só por passar. A gente tem que viver intensamente cada dia. E para tudo o que ele for fazer, comprometimento, vontade, objetivo. Então, é isso que eu passo, comprometimento. Estou com o Poti. O Poti é o representante comercial da Orofino, uma empresa que já está há 25 anos no mercado e participou, está participando da COMPROAG 2012. Poti, como foi o convite do Alceu para a Orofino estar presente na primeira feira de negócios de Coromandel? Na verdade, foi com muito orgulho que a gente recebeu o convite. A gente atua na região aqui já há um determinado tempo. Eu acredito, assim, em evolução em termos tecnológicos, em termos de negócios mesmo, para Coromandel, para toda a região, para Abadilhos Dourados. Enfim, eu acho que só vem acrescentar realmente, só vem acrescentar, a gente traz novidades, essa parceria só se fortalece. A gente teve a palestra com o Dr. Gustavo Paranhos, foi excepcional. Então, eu acho que só tem acrescentar para a região, a Orofino aqui presente há tanto tempo em Coromandel e se consolidando a parceria da cooperativa, da cooperativa da Cobro Leite, com a Orofino, se consolidando nesse instante, nesse momento aqui, nessa feira tão grandiosa que abrange aí uma região tão bacana, tão tecnificada, igual Coromandel e adjacentes aí. Em recente palestra, o presidente do Sindicato Rural de Coromandel citou o crescimento regional, principalmente de Coromandel em termos de pecuária. Você tem notado alguma diferença nesse sentido? Não, com certeza. Eu acho que Coromandel é uma bacia de leite, em se falando em leite, em se tratando de leite, é uma bacia de leite, extremamente importante para a região e para o país. Uma região extremamente tecnificada, coisa que a gente não vê em outros lugares. Os produtores aqui a cada dia vão se profissionalizando cada vez mais. Eu acho que esse é o caminho realmente para se produzir mais, ter mais lucratividade, enfim, para trazer mais progresso e mais divisas para a região. E o que a Urufino oferece para essa quantidade de produtores que tem na região? Além da gente oferecer produtos de qualidade, muita confiança, a gente tem aqui uma assistência muito forte. Somos em praticamente três veterinários que atendemos aqui. Então, traz uma segurança muito grande para o produtor, uma vez que qualquer dúvida que a pessoa tem em relação a algum medicamento, em relação a alguma enfermidade, em relação a algum protocolo que a gente possa oferecer. A gente está sempre aí para poder oferecer o que é melhor, para poder sanar o problema do produtor e estar sempre junto realmente para ajudá-lo a produzir cada vez mais e sempre lembrando, com lucratividade. E a sua mensagem para os produtores? Eu quero agradecer de coração mesmo, todos aqueles que tiveram nosso estande aqui, foram muitos produtores. Então, eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram aqui e aqueles que gostariam de ter estado aqui, que as atividades também talvez não deixam, vir aqui na cidade e tal. Mas, enfim, eu quero agradecer e falar que a gente está sempre à disposição e para o que precisarem realmente, a gente está aí de portas abertas ainda. A gente está aí de portas abertas. A CIDADE NOVA A Valer é uma empresa já conhecida no mercado de produtos agropecuários. Então, Gustavo é representante comercial e está participando da Coproágua em Coromandel. Gustavo, para você que está participando da Coproágua, o que é este evento, tanto para você? Então, a Valer é uma honra para a gente estar participando aqui da Coproágua. A cooperativa está de parabéns, realmente foi uma estrutura muito boa. A organização foi muito... todos os funcionários da cooperativa envolvidos. E para nós é uma honra, né? A Valer é uma empresa 100% brasileira e que sempre prestigia este tipo de evento. Então, estamos aqui mostrando o nosso portfólio, que hoje é um dos mais completos da linha de saúde animal do Brasil. Para o ano que vem, possibilidade de retornar? Com certeza. A Valer sempre prestigia todo evento, as feiras, as cooperativas. E a gente, ano que vem, com certeza vai estar aqui também. Vocês já comercializam na região há vários anos. Tem sentido uma melhora? O mercado de sanidade animal é crescente todo ano. Hoje, cada vez mais, o produtor rural está se capacitando, está modernizando e procurando ter um retorno econômico mais eficiente. Então, o mercado é muito dinâmico, cresce todo ano e a gente tem sentido isso ano após ano. Você quer deixar um recado para o produtor? É, queria deixar um recado. Parabéns. Agora nós estamos aí à véspera de mais uma exposição aqui em Coromandel. E dizer que realmente o caminho é esse. É intensificar a produção e hoje tratar uma propriedade rural como uma empresa para que se obtenha o maior lucro possível. Você acende depois, eu vou te falar. É, é. Estou com a Jaqueline, ela é gestora da linha Qualimilk da Start Química. Jaqueline, a Start está participando da Coproagro. Para você, você tem notado a qualidade dos seus produtos em relação ao comércio agropecuário de Coromandel na área de Leticim? Tem na área de pecuária, você tem visto alguma boa aceitação do produto? Sim, com certeza. Para a Start Química é um prazer estar aqui participando da primeira edição da Coproagro. A Coproleite já são nossos parceiros. E nós estamos aqui participando com a linha Qualimilk da Start. Que é uma linha que oferece para os produtores rurais produtos para limpezas de equipamentos, tanques de expansão e ordenhadeiras. E produtos para higiene de úberes de animal. Produtos produzidos com alta tecnologia e com a qualidade da empresa que já está há mais de 20 anos no mercado. Já queria aproveitar para parabenizar os organizadores do evento. Com certeza o evento está sendo um sucesso e estaremos juntos nas próximas edições. Hoje a Start tem muita representação na região em toda com vários produtos, vários tipos de produtos. Na linha de pecuária é só a Qualimilk? Sim, a Qualimilk a gente apresenta a linha completa para limpeza e higienização de equipamentos. Mas a Start Química é uma empresa que oferece soluções de limpeza para diversas áreas. E para o produtor que participa desse tipo de evento, que é uma feira de água pecuária, você quer deixar algum recado especial? Sim, para o produtor nós estamos aqui oferecendo condições de negociação diferenciadas, custos reduzidos. Eu estou com o Sr. Rubens, o Sr. Rubens é da Agroquima. Ele está participando da Copro Agro, a primeira Copro Agro, a primeira feira de água pecuária da região de Coromandel. E é realizada pela Copro Leite. O que trouxe vocês a participarem dessa feira? Essas feiras têm proporcionado bons negócios, tanto para as empresas que fornecem para as cooperativas, tanto para as próprias cooperativas. Então isso a gente tem feito, essa parceria com a Copro Agro, com a Copro Leite. E a gente tem participado dessas feiras porque são bons negócios para os dois lados. E a gente divulga a nossa marca, a gente ajuda eles a demandar produto e tem sido bom. A participação da Agroquima no mercado agropecuário é muito grande. Há quantos anos que existe a Agroquima? A Agroquima foi fundada em 1969. Quer dizer, nós temos 43 anos de mercado. E a gente atua desde o norte do país até aqui em Minas Gerais, indo até a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Trabalha no norte, no Tocantins, trabalha nessas regiões todas aí, Goiás, Pará. Então a Agroquima é uma empresa que hoje tem 17 filiais ao todo, sendo duas em Minas, uma em Uberlândia e outra em UNAI, Minas Gerais. E nós fazemos a distribuição dos nossos produtos em caminhões próprios. Nós temos caminhões que levam os produtos que os clientes adquirem, tanto as revendas quanto as cooperativas. E a linha é geral? É, nós trabalhamos, nós somos distribuidores da DAL e temos a nossa linha de produto também, que é a linha de nutrição animal. Trabalhamos com a GERDAL, trabalhamos com a JATO, trabalhamos com o CLARION, que é um laboratório que é do grupo Agroquima. E para o produtor, você quer deixar alguma mensagem? Eu tenho uma mensagem de otimismo, porque os preços hoje de produtos agrícolas, principalmente, são muito bons. A pecuária também vive um momento bom. Então, a gente está nesse mercado aí já há 40 anos, vivendo todas as intempéries. E hoje nós podemos dizer que a gente está num mercado bastante saudável, bastante salutar. E que a agricultura e a pecuária para o Brasil é de uma importância muito grande, porque representa quase 30% do nosso PIB brasileiro. Estou com o Rodrigo, Rodrigo é da IPRA. Está expondo aqui no stand, está com stand na Copro Agro 2012, primeira feira pecuária realizada pela Copro Leite. Rodrigo, o que é a IPRA? A IPRA hoje é um laboratório espanhol. A gente é altamente voltado para a nossa linha de vacinas. É um laboratório que preza a prevenção da saúde animal. Então, a gente tem foco muito forte em vacinas, para mastite, casco, olho. E também tem o nosso trabalho em cima de vermíficos, orais, antibióticos e a linha normal. Mas, principalmente, é um laboratório completamente voltado para a vacina, prevenção. A assistência é direta na fazenda? É, assistência devido a essas vacinas, principalmente com a TopVac, que é uma vacina, hoje, a gente diz que é a vacina mais desenvolvida, por enquanto, no mercado, para mastite bovina. A gente dá uma assistência completa aos nossos clientes e produtores, principalmente no campo, através dos nossos parceiros. Você já frequenta a região há muito tempo? Estou trabalhando aqui, eu vim do Rio Grande do Sul há mais ou menos um ano e meio aqui nessa região. E a central é onde? A central veterinária nossa, a gente tem uma fábrica nossa na central, na Espanha, e outra em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E filiais ou representações através das cooperativas de cada cidade? É, depois a gente tem representações através das cooperativas e a gente trabalha também com a linha da logística de distribuição. A gente tem um distribuidor, mais ou menos, no estado e a distribui para todas as lojas e cooperativas. Uma mensagem para o produtor? A gente quer dizer que a gente está aqui para ser um auxílio, uma ferramenta a mais ao trabalho junto com o produtor. E aí, para a gente ver agregar juntamente aos produtores, sempre em uma questão de parceria. Ou seja, a gente está aqui para prestar um serviço, mas principalmente para ajudar o produtor no que for possível para a gente. E aí, para a gente ver agregar juntamente aos produtores, sempre em um auxílio, 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 um auxílio. O What? Isso não me apresenta um helpful thinje, mas não me interessa. O condition do caminhão da fotboleite de Abas dos Hourados. Por favor procura a seleção ou seu celular com $1. 4. Pode se entregar... E aí, para a gente verArt. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma consideração para o produtor? Olha, hoje a Riber traz para o produtor O que há de melhor no mercado Para grão e silagem Dando para ele segurança e confiança Porque é uma empresa Que tem parcerias com as maiores do Brasil Que é com Monsanto Com Embrapa A gente tem sementes de soja, de milho E estamos trazendo para o produtor Uma solução rentável É plantar com garantia de lucro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O Pacol? O Pacol é uma empresa brasileira de quase 50 anos, fábrica nacional de máquinas agrícolas, localizada em Veranópolis, no Rio Grande do Sul. E oferece para o produtor? O que é isso? 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 participar da Copro Agro, esse evento que a Copro Leite está realizando em Coromandel. Primeiramente eu queria agradecer ao pessoal da Copro Leite que o evento está sendo muito bem administrado, foi muito bem organizado, está tendo um bom respaldo, os produtores estão participando e é uma oportunidade que nós temos de mostrar a nossa empresa, porque muitas vezes ninguém sabe o que é que nós fazemos. O Equilíbrio Saúde Ambiental hoje é uma controladora de pragas, nós estamos aqui para prestar o serviço de controle de insetos, desinsetizações e controle de roedores, ratos, que hoje é um grande problema na zona rural, não só como na zona rural como nas fazendas também, como na cidade também. O rato na realidade ele está por todas as partes e ele transmite muitas doenças, inclusive para o gado, ele é transmissor da leptospedose que causa o aborto do gado, então é uma preocupação muito grande dos produtores que querem qualidade, que querem o seu gado sem doença, sem nada. Então nós estamos aqui para prestar esse tipo de serviço. Aonde surgiu o Equilíbrio, como? O Equilíbrio, ela nasceu há 13 anos atrás na cidade de Patrocínio, hoje nós fazemos praticamente o Alto Pranaíba todo, principalmente a região aqui de Coromandel, Vazante, Guardamó, Abadir dos Dourados, Monte Carmelo, Patos, IBA, Patrocínio. Nós estamos concentrados mais aqui no centro do Alto Pranaíba, mas atendemos todas as partes do Alto Pranaíba. E como é uma necessidade muito grande de uma empresa para fazer esse tipo de controle e são realmente serviços árduos, difíceis, porque se trabalha com animais fora de horas e tudo, então nós tivemos um grande sucesso na região, porque hoje o objetivo do Equilíbrio é trabalhar com qualidade, ter uma boa prestação de serviço e com custo bem acessível aos produtores. Jardim, eu estou vendo aqui o sistema de água, o tratamento de água, como você explica isso para a gente? Nós temos também agregado a Equilíbrio, é a água segura. É um programa que nós fazemos desde projetos ambientais, desde consultoria ambiental, averbação de reservas, reuso de água, tratamento de esgoto, o que nós estamos fazendo hoje com o tratamento. Aqui tem até uma demonstração, que é só uma simulação, a gente pega uma água suja e deixa ela translúcida, pronta para fazer irrigação, fazer lavagem de barracões, ou talvez até mesmo de veículos, que é o caso de laticínios, reusam a água que eles gastam. Uma que está economizando a água e outra que está aproveitando aquilo que vai ser jogado fora. É um serviço que nós prestamos a mais, agregado ao controle de pragas. Uma mensagem para o produtor, que muitos não conhecem o trabalho de vocês. Hoje nós estamos fazendo um trabalho de conscientização, principalmente na região. Aqui nós estamos aproveitando a oportunidade de a gente estar podendo expor aqui na feira. e as fazendas das regiões aqui, nós vamos colocar um representante para visitar e poder explicar para eles o que é o nosso serviço, a necessidade que existe. Hoje nós temos todas as documentações que é exigida pelo CREA, pelo CIF, pelo IMA, porque tem muitas empresas como laticínio, frigoríficos, que necessita ter uma empresa credenciada. com todos os registros, e nós hoje temos esse registro. Então a mensagem que eu mando para o produtor é que ele procura uma empresa especializada, não precisa ser só a nossa, temos outras no mercado, e que possa fazer um trabalho sério que dê conta de controlar os seus problemas na fazenda, que seria pragas, né? Essa aí é a mensagem que eu mando para os produtores. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Eu sou com o Thales, o Thales é da Norbrook, que está participando da Compro Agro, esse evento realizado pela Compro Leite. Thales, o que vem a Norbrook participar da Compro Agro? Bom, vem a Norbrook a gente participar a questão de fazer contato com o maior número de produtores possíveis aqui da região, e para que eles também tenham informações técnicas sobre os nossos produtos, que são produtos voltados bastante para a questão de qualidade do leite, são produtos mais tecnificados, a gente tem bastante soluções aí para o pessoal que está buscando essa questão de qualidade do leite. A Norbrook, para quem não sabe, é um laboratório fundado em 1968, é um laboratório irlandês, é da Irlanda do Norte. Nós somos hoje um dos líderes mundiais em fabricação de medicamentos veterinários. A gente está presente em mais de 120 países, e aqui no Brasil a gente ainda, eu acredito que estejamos engatinhando para um caminho de conseguir as coisas para a realização do laboratório, e para o pessoal do campo também. Então assim, a gente entrou no mercado com preço bem competitivo, com bastante soluções para esse pessoal, igual eu já disse, voltado para a questão da qualidade do leite. Na região vocês têm representantes? Temos, nós temos um representante que trabalha na região, a gente agora está entrando com a promotora também, que vai fazer um trabalho aí para o pessoal, fazendo um giro dos produtos nas lojas, inclusive a parte técnica também a gente espera que ela possa estar atendendo todo mundo da maneira mais correta, que é nessa questão das informações dos produtos. O produtor às vezes não tem conhecimento do que é o produto veterinário, para a aplicação correta. Vocês têm veterinários que também dão cursos nas representações? Temos, temos sim, a gente está investindo bastante nessa parte de informação técnica, porque eu acho que hoje isso é a alma do negócio. Ninguém consegue fazer uma venda de alguma coisa, sendo que a pessoa não tem o conhecimento do que vai ser, para que vai servir a questão dos medicamentos. Então, a gente está investindo bastante nessa parte comercial e técnica também, porque eu acredito que isso seja talvez a alma do negócio. Inclusive, a gente tem promotores que são veterinários, o próprio representante da região também é bem treinado, bem técnico. E, assim, os próprios balconistas das nossas revendas e cooperativas, a gente tenta fazer o trabalho possível para conseguir ter eles com a gente nessa questão da qualidade técnica dos nossos produtos. A Norburg, há quantos anos? É, é uma empresa desde 1968, né? Isso falando a nível mundial. Agora, no Brasil, eu acredito que esteja por volta de uns sete, oito anos. E a gente tem feito esse trabalho aqui no estado de Minas Gerais, bem feito, por sinal. E a gente espera cada dia a mais poder estar atendendo as expectativas dos produtores e dos próprios lojistas também, que são produtos bem técnicos, como eu já disse, com qualidade. Acredito que hoje a gente não tem, assim, concorrentes diretos, tendo em função as bases que os nossos medicamentos têm na composição, né? Então, acho que a gente consegue fazer o possível para solucionar, dentro dos limites que a gente pode, os problemas que a gente tem hoje no campo. Deixar uma mensagem para o produtor. Bom, você que é produtor, venha conhecer a Norburg. Nós vamos fazer o possível para poder estar atendendo as necessidades de vocês. com a linha bastante técnica, de qualidade e de confiança. A nossa linha também, a gente fabrica produtos para a maioria desses laboratórios que a gente tem no mercado, né? Então, assim, realmente são produtos de confiança, tá? E a gente vai fazer o possível, sim, para poder passar essa parte técnica para vocês também, para que vocês tenham as soluções aí no campo, tá bom? Seu site para contato aí. É www.distrimaxvetedveterinario.com.br Muito obrigado. Estou com o Carlos José. Carlos José é produtor rural do município de Abadias dos Dourados e também cooperado da Copro Leite, a empresa que está realizando esta feira, Copro Agro 2012. Carlos, o que é para você a Copro Leite e a Copro Agro? Eu quero primeiro parabenizar a Copro Leite pela primeira feira, uma feira, uma grande feira e muito importante para nós, produtores. Trazer a indústria para nos dar informação e possibilitar a gente adquirir produtos com preço mais acessível na feira. Esse intercâmbio da Copro Leite com as empresas, trazendo a empresa para negociar diretamente com o produtor, representa muito para o cooperado? Sem dúvida. É uma economia muito grande para nós, produtores. Eu acho isso fundamental a importância. Você é produtor há quantos anos em Abadias dos Dourados? Eu sou filho de um pequeno produtor, mas eu sou produtor há apenas cinco anos. Como produtor representante no evento Copro Agro 2012, o que representa a Copro Leite com esse evento para o produtor rural de Abadias dos Dourados? Olha, eu acho que representa muito, pois a cooperativa na vida do produtor veio para somar. Traz tecnologia acessível e os materiais, os insumos e os produtos consumidos na fazenda com preço mais acessível. É um elo de ligação da tecnologia com o produtor, principalmente o pequeno produtor que não tem muito acesso. Uma consideração final direcionada a todos os produtores? Eu gostei muito do evento e espero que no próximo ano os colegas produtores compareçam mais no evento, porque tamanha é a importância do evento. Eu gostaria de ver 90% dos colegas cooperados prestigiando o evento. Muito obrigado.